A pastoral carcelária já vem trabalhando com algumas propostas concretas e isso já alguns estados já estão assumindo, que já estão adiantados no processo também, nesse enfrentamento da realidade atual. Que propostas são estas? As audiências públicas nos estados, a questão de chamar até o CNJ e participar para o mutirão do sistema prisional, o fortalecimento e a participação também junto com a Defensoria Pública nos estados, estadual ou a Defensoria Pública também federal, e alguns estados estão com essa parceria. A grande participação do nosso agente pastoral carcelária nos conselhos da comunidade, que é uma forma de atuação e de presença também para fiscalizar e trazer alguma forma de serviço, de trabalho, de estudo ou de assistência à saúde para as pessoas encarceradas. Outro trabalho também que é discutido, que foi muito citado por quase todos os estados, aqueles que já iniciaram e querem agora levar mais em frente, essa formação e também a implantação da justiça restaurativa, as práticas da justiça restaurativa, que já temos modelos muito bonitos em várias regiões do Brasil. Outra forma de lidar com o conflito, não mais o aprisionamento, não mais aquela justiça punitiva, vingativa, mas uma justiça que contemple também a vítima para restaurar parte ou total do estrago causado pelo ato da delinquência. Tchau. Tchau.